E aí E aí Já demos uma vitada ali na academia E tá rolando uma gravação do clipe aí, mano Quem tá gravando clipe aí? Mostra para rapaziada Tamo aí no Victor aí com... Quer dizer que sua lamba era do... Minha lamba era do Gustavo Lima Depois passou pro empresário do Hungria Aqui, o Du E agora tá comigo Vamos falar com ele um pouco Vamos fazer umas perguntas legais ali E aí pai, dá pra trocar uma ideia com nós aqui? Chega aí Du É você mesmo Você não tem cara de empresário não pai, isso é bom Você tem quantos anos? 27 Você é empresário de rap Empresário do Hungria, é isso? Caraca velho É legal que você é a mesma fita, você sabe o que significa essa gíria, a mesma fita? Não É tipo assim, você é um cara agente da gente Então você é a mesma fita, a mesma fita Graças a Deus, tá ligado Tá ligado, né mano? Eu falo pros amigos meus, vendedor de sorvete, empresário Como é que você iniciou a carreira? Como é que você tem essa amizade, né? Que eu vejo que não é só empresário Como é que você iniciou esse trabalho com o Hungria Que hoje ele é referência, né? É referência Mas eu assisto o Hungria, os clipes dele é tipo meio que lá no meio da Da terra, né? De Brasília pra o mundo agora, né? Cara, a gente começou tem uns oito anos Na época eu trabalhava em outra empresa, ele também Foi atrás do sonho Mas aí, fala aí do tipo, vocês começaram a conhecer É engraçado como eles se conheceram Porque foi um... Resumindo, o Hungria ele trabalhava numa loja de carro Que um tio meu trabalhava Eu mexia com o clipe, com casamentos estranhos Você já era do corre de imagem? É verdade, eu tinha começado com uns anos vendendo picolé na rua, sorvete E aí eu entrei pra essa área, porque tava na necessidade foda E ia aparecer uma vaga lá E aí eu fiquei minha... Tipo, a adolescência toda mexendo com isso Aí nisso eu conheci o Hungria Através de um tio meu Falei, cara, bora gravar um clipe Ele já cantava nessa época? Já cantava, já Ele tinha a carreira do... Quem nasce... Cantor é cantor de... Cara, ele canta desde os 12 anos de idade Escreve também Escreve pra caramba E aí a gente começou A trocar ideia Sumimos Um ano depois Ele, ô, bora tomar um Eu, bora Na época ele tava trabalhando Em outro canto Eu, em outro A gente começou a beber Ele falou, velho Quer ser meu empresário? Vamos lá Mudo Falei, uai Ele não tinha nada? Não, ele tinha um nome Tipo, lá em Brasília e tal Não, mas tinha uma história Comparado hoje, né? Era bem menor, né? E aí a gente começou no corre Primeiro ano, filho Perrengue Perdemos o carro Financiado Não tinha dinheiro pra pagar Começamos a viajar Com o carro dos outros Dividir no miojo É, teve uma situação Que a gente foi pra um Fim de semana de show Aí no último show O contratante sumiu Não pagou hotel A gente sem dinheiro Sem nada Aí a Hungria foi lá no carro Pegou umas moedas Comprou um miojo Aí chegou no hotel O pessoal falou Que não tinha lugar Pra esquentar Aí foi no chuveiro Esquentou e dividiu Entre cinco lá pra gente Então, tipo assim É uma história muito, muito Louca, saca? Caralho, Deus Os caras venceu E hoje você é empresário De mais alguém, não? Sim, do Misael Passificadores Haytan Tem o Greg Que é youtuber O Clebinho do estilo dub O Greg também, pô? O Greg é parceiro meu aí, pô O Clebinho do estilo dub E o Crespo Caralho E o Paulo Pires Que é um menino Que tá chegando agora Pô, velho Só conhecer E agora Começar com nós agora Mas do que? Vai cantar, pô? Não, não, não Vai cantar, pô Não, não Vai cantar, pô Do YouTube aqui, ó Do YouTube Do YouTube Do ele... Cara, tipo, meu Além de qualquer coisa de trampo É muito parceiro mesmo O cara... A humildade que esse cara aqui tem É diferente É diferenciado Tanto que hoje você chegou Onde você tá Justamente por isso Pela pessoa que você é, velho Então, olha aí Esse carro aqui, ó Era dele, velho Era dele Uma conquista, né? Os caras dividindo-me hoje Aí, olha aí Onde chegou, né? Fora outros também, né? Corvette, né? É, o Corvette Tipo assim, Deus é muito bom, né, cara? Meu sonho era o Fusion G2 Meu sonho... Você sempre gostou de carro, ó A galera da Brasília é uma... Então, mas tipo assim Desde pequeno Meu sonho era aquele Fusion G2 Pra mim era o topo do topo Quando os trens começaram a andar Eu comprei ele Eu falei, cara, realizei Não tem mais nenhum carro Que eu quero ter Aí, passam uns anos Deus mandou isso daí Algumas palavras Pra quem tá começando agora E tá vendendo picolé na rua Cara, você acredita no seu sonho? Não desista, não Tipo assim, vai chegar a gente Que vai chegar e vai falar pra você Não, não vai dar certo Igual chegou pra mim Chegaram gente que falava Pô, empresaria de Fiesta Você não vai levar nada, não É, vai trabalhar sendo fiscal Ou coisa assim Tipo assim, cara Eu foquei no meu sonho E bati Minha família, amigo Todo mundo falava pra não ir Então o conselho que eu dou É tipo assim Nunca desista Se você quer ser um cantor Se você quer ser um empresário O que você quiser fazer Tipo Do bem Cara, foca No final vai dar certo E sempre tendo muita fé E pé no chão Acho que é o tempo de dança Pode até demorar o tempo que for Mas na hora que for pra acessar Eu ninguém tira, entendeu? Acho que é isso aí É um trem que eu falei Esse dia eu tava conversando com a Hungria E assim Se não tivesse dado certo Eu ia estar tentando até agora É o que eu faço Muitas vezes na minha vida Tem muita gente que falta Tipo aqui Isso daqui O cara É, né? Dá certo Aí o cara vai e desiste Você treina, pai? Eu parei na pandemia Mas eu treinava Você tem uma missão, sabia? Qual? Levar a Hungria lá na mansão Maromba Pra gente treinar Eu tinha marcado com ele Tô esperando com ele até hoje Esse treino, pai Eu vou puxar Esse projeto em Cheiro do Mato Ele tava meio Meio sumido Correria, sim Correria Ontem ele gravou uma Com um cara muito foda lá de Do Rio O pessoal vai surpreender Inclusive ele tá lá agora, né? Tá lá, tá gravando Mas vou levar ele lá É surpresa o cara, pai? Cara, é surpresa Ué, ele se escondeu lá no meio Não, tem que revelar agora, pai Já manda o fuzil, já manda Cara, ele tá gravando com o Marcelo Falcão Caraca, pai, paulada Tem conceito, pai Tem Ele tá lá no meio do Rio? Tá no Rio Caraca, aí tem que ter moral Tá gravando lá Aí hoje a gente veio aqui pro clipe Aí foi meu sócio com ele Pô, legal pra caralho Então é isso, galera Uma dos ensinamentos desse vídeo É não desacreditar dos seus sonhos Ainda um vendedor de picolé Hoje empresário da Hungria Ex... Qual o carro atual? Cara, tem lá a Corvette A C63 A CLA45 Tem uma Opala que eu peguei agora E agora eu dei meio que uma freada de carro Não pelo dinheiro, pelo tempo Fala aí Pelo tempo Caraca Cara, esse carro aí ele ficou parado muito o tempo Era do Gustavo Lima? Era do Gustavo Lima Ou até o documento antigo que tá lá o nome dele Livaldo Livaldo Batista Caralho, velho Então é isso, rapaz Peraí, ó Falando uma coisa no vídeo aqui Era do Gustavo Lima Depois passou pro empresário do Hungria Pudu aqui Não, não vai nessa... Agora pra mim Daqui a pouco pode ser pra você, hein, tá? Pode ser, pode ser A gente tem que fazer um rolo aí Quem sabe, né? Vamos acreditar E hoje tá rolando o clipe de quem, pai? Hoje do Misael e o Krauk Dá pra apresentar os caras aí, pai? Ô, Misa Krauk Chega aí Aí O Krauk não veio Só tem o Kevin Parece, pai Você parece aqueles caras do American Pie Doidão, tio Você pode me chamar de Krauk Stifler Ou Kevin do Trap Os caras já chegam no marketing Você é presente aí, pai? Você canta o quê, pai? Rapaziada Misael, rapaz Aqui Eu canto rap também Rapaziada fala que é tipo estilo Hungria, né? Fala muito estilo Hungria Fala uma brava que tem rodando na rua Não, rapidinho Só te interferindo Qual foi o... Na época que você era do Pacificadores Qual foi o som que você cantou Que você tinha, acho que quantos anos? Dez? Tinha uns onze anos Tinha onze anos E tipo, pô Essa daí eu levo pra vida toda Porque tipo, todo show que eu vou Rapaziada, sempre pede Que era do tempo que eu era do Pacificadores, tá ligado? E lá tinha um... Eu acho que muita galera vai se identificar Eu queria mudar o nome do som Porque eu não lembro aquele... Isso é pesado Eu queria mudar Eu queria mudar Ele queria matar os gatos É, foi o muro da escola Correr atrás de pipa Isso aí, mano Prazer, Misael Não tá nóis agora, né, pai? Porra É, mano É, mano Pulei o muro da escola Pra correr atrás de pipa Jogar a conversa fora Bilocaim Fica Mata gato de pedrada Rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência Pra um só menininho Daí, vai Tem a música também Que foi pro Rock Story Pô, da Globo Com o Gria É, é Maldos Pirata Eu tô cheio de money Pras minutos do Cipro Flash eu faço pose Dá um zoom no Clus Essa também é da hora Tem um catra Um catra também Porra aí E você, pai Trabalhando no filme American Pie Pô Assim, não Mas eu tenho uma lata de ator Né, Globo Tem, pai Tem aí Meu nome é Krauk Mano Sou das batalhas de MC Fui campeão estadual de São Paulo Mas tá no RG esse nome, pai? Não entendi Tá no RG esse nome? Agora estará Ah, é? Não, na verdade Ah Vem da onde essa parada aí? Mano, tá ligado? Krauk vem, mano Pô Eu jogava, tá ligado? Jogo online Nas antigas Jogava um jogo chamado Aika E era meu nome No jogo era Krauk Aí quando eu comecei a rimar Eu lancei o nome Krauk Porque era o nome que eu tinha, tá ligado? Vim das batalhas de rima, mano Rodei Osasco, São Paulo Cara, pico, iba toda a zona oeste Fui número um de São Paulo em 2017 Fiquei entre os quatro maiores do Brasil também E aí parei com as batalhas Comecei a lançar meu trampo Meu sonho E a gente tá aí fazendo vários sons Inclusive o que a gente vai gravar hoje É com semana aqui, ó Conexão SP Brasília Tá ligado? É o trap, é o rap O nome da música é Conexão Brasília, é isso? Não, o nome da música é Solidão Solidão Porque você fala que nós é americano, pai Mas nós temos momentos de bad também, né? Conexão Brasília é a collab que vocês estão fazendo É isso, é isso, é isso, é isso, meu Você conhece o Importado da Favela? Importado da Favela, pai, tem isso, pai? Chegamos O hino lá É o hino Puxa aí, pai Eu causo, eu sei, vida de rei Shot tem, chama feio Nós é Importado da Favela Não quero não dizer Todo mundo quer colar com nós Até jogador caro da seleção Noroeste queima no complex Virou notícia na televisão Os vizinhos indignados que eu sou O maluqueiro, uma vencer na vida E os frevo Que eu faço em casa nunca viram Nunca vão ver na vida AMG no asfalto Sem fazer fita no crime Escota de mil RR Lamborghini Qual é a história dessa música? É, mano, é que Eu sempre puxei um rap mais Pro lado de Sampa E aí um dia eu tava lá no DF E o Eduardo é meu empresário, né? Tava contando a história dele De vida e tal E, mano, nós é cria de favela, né? E ele falando pra mim Pô, mano, a gente saiu da favela Tá aqui, mas as pessoas ainda Carimbam nós como favelado, né? Porque eu moro na cobertura do prédio Tenho mais condição que muito juiz Que muita gente que mora aqui E deixo um bilhete na minha Na minha Em cima do meu carro Porque nós dirigimos a Lamborghini De bermuda e chinela ainda Aqui nós escutamos funk alto Que é O nosso jeito simples de ser E os caras não aceitam, tá ligado? E ele tava meio pra baixo com isso E eu falei, mano Tem que bater no peito É o famoso pobre louco, pai Eu vou ser sempre o pobre louco É o peito que nós é importado da favela E, tipo, essa história Bem que Saiu a música Saiu 10 minutos Virou um hino lá na rua Não sou que explodiu na rua Mesmo antes Sai pro YouTube Tá aí batendo 7 milhões Aí, graças a Deus Vem abrindo muita porta pra mim Assim, tô muito feliz E, pô, é isso, mano Importado da favela Acho que resume a história De muitos vencedores Que vieram da quebrada, mano Tá ligado? Eu fico feliz de ver as pessoas Saindo na rua A gente nem fez camiseta Não fez boné Mas você vê as pessoas Vestindo a peita Tipo na rua, assim Fazer a camiseta Sai na rua Tenho orgulho de falar Sou importado da favela É muito louco A energia é legal, pai De vocês aí Valeu pela visita A gente agradece a recepção É o Vitor que fez a ponte, né, pai? Tamo junto aí Quem sabe a gente Nasce sua lamba aí Pra ficar na família, né? Gustavo Lima Passou é o puro, né? Vale a pena, né? Vamos ver, vamos ver É isso aí Vamos aí Repete o nome da música, pai Quando tem data disso aí, já? A data tá pra outubro Outubro, outubro É, o boné do Greg, não é, pai? Isso aí? Sim, sim, Greg Ferreira Moleque da hora também Da gente Outubro, outubro Então é isso aí, galera Fideliza Tamo junto Solidão, solidão Prod Black Bonnie Cadê o Black Bonnie? E aí, Black Bonnie? Olha lá Aquele caralho bonito ali, ó Prod Black Bonnie Bota a cara aí, Black E aí, pai? E aí? Esse é o produtor Esse cara aqui, ó Tá em todas, mano Tem vários vídeos Que tu vier assinado por ele aí A gente faz ideia Tamo junto Até mais Obrigado